Olá, eu sou o Gabriel Baldo e seja muito bem-vindo ao Diário do Barbeiro. Bom, vocês devem ter sentido a ausência na postagem de vídeos e isso se dá porque muita coisa aconteceu nos últimos tempos, tá? Houveram mudanças drásticas no planejamento e que vão trazer coisas extremamente positivas não só pra minha vida, mas também pra vocês. O que que acontece? O Diário do Barbeiro começou como um canal voltado pra barbeiros iniciantes. A ideia era ajudar aqueles barbeiros que estavam começando, mostrando a minha trajetória. Afinal de contas, quando eu postei o meu primeiro vídeo, eu nem havia feito o meu curso ainda. O meu segundo vídeo falava da escolha da escola e aos poucos vocês foram acompanhando as mudanças que aconteceram na minha vida. Bom, as mudanças realmente aconteceram. Coisas boas e muitas coisas ruins. Mas essas coisas ruins que aconteceram, e eu prefiro não entrar em detalhes, afinal de contas, ficar falando das coisas ruins do passado não ajuda em nada no crescimento. Mas pensar nelas e saber utilizá-las para trabalhar numa evolução mais atual nos ajuda. Então, essas coisas me serviram pra eu entender qual era o meu real caminho. Avaliando todos os vídeos do Diário do Barbeiro, pelo menos uma grande parte deles, eu percebi que a minha maior contribuição para o mercado da barbearia eram justamente as dicas de marketing e gestão. E eu comecei justamente a atuar com isso, acredite você ou não. O Diário do Barbeiro me proporcionou um crescimento muito grande na área do marketing. Mas do marketing voltado para barbearias, para estúdios de tatuagem e outros tipos de negócios underground. E isso me consumiu muito tempo. Como eu não estava mais atuando como barbeiro, ou seja, eu não estava com a máquina, não estava mais com a Magic Clip na mão, não estava mais com a Detailer fazendo o acabamento, e eu achei que não era legal eu continuar apostando no Diário do Barbeiro. Afinal de contas, eu estaria falando com o barbeiro sobre barbearia sem estar atuando na barbearia. Eu achei isso meio estranho. O tempo passou e eu percebi que eu podia sim falar com vocês. Mas pelo menos para saber se vocês querem continuar ouvindo a voz do Gabriel do Diário do Barbeiro te dando dicas de marketing, porque é nisso que eu acabei me especializando, em marketing para barbearias e para estúdios de tatuagem. Enfim, esse foi o caminho que seguiu. Afinal de contas, esse é o meu diário e eu tenho que falar para vocês até onde eu cheguei agora. Já tem aproximadamente um ano e meio, quase dois anos que eu não posto vídeo no Diário do Barbeiro. E eu quero te falar que eu sinto muita falta desse nosso convívio, de ler os comentários, de produzir o conteúdo. E agora eu tenho condições para produzir um conteúdo de maior qualidade. Então, esse vídeo tem um único fim. Eu quero saber de você, inscrito no Diário do Barbeiro. Você quer continuar recebendo as dicas de marketing? Eu quero ser honesto nesse vídeo. Eu não estou atuando como barbeiro, mas estou atuando nas barbearias. Eu não estou atuando, cortando o cabelo. Mas estou utilizando das minhas técnicas e estratégias de marketing para fazer barbeiros e barbearias crescerem e aparecerem. Eu quero saber, vocês querem continuar ouvindo esse conteúdo? E sim, é muito arriscado perguntar qualquer coisa na internet. Porque a maior parte dos comentários serão negativos e alguns até, com certeza, vão fender muito meus progenitores. Mas, eu estou aqui para isso. Vamos ver. Diz aí nos comentários, você quer a volta do Diário do Barbeiro focado em dicas e estratégias de marketing para a barbearia? Marketing, gestão? Deixe aí nos comentários, eu vou ler. E se a resposta foi extremamente positiva sem nenhum tipo de chantagem de youtuber sabe, aquela tipo Ah, se esse vídeo bater um milhão de visualizações eu vou fazer tal coisa. Não. É realmente por uma questão estratégica. Se esse vídeo bater uma quantidade boa de visualizações tivermos um respaldo positivo nesse quesito de... nessa pergunta se vocês querem realmente que eu continue com o conteúdo eu faço questão de voltar. E meu amigo a gente vai voltar com tudo. É isso. Muito obrigado por assistir até aqui espero que tenha gostado do vídeo entenda esse... esse momento de ruptura que houve e os meus motivos. E... espero que vocês queiram que eu volte. Muito obrigado e nos vemos espero no próximo vídeo. Bons cortes.